Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez aí a gente tá aqui no Pet Simulator 99 Muita gente tá jogando esse jogo, mano, por algum motivo, as pessoas estão completamente apaixonadas por esse jogo novo, tá bom? Então a gente vai tá jogando e vai tá gravando aí junto com vocês, beleza? Quem sabe futuramente eu posso tá fazendo live como eu fazia antigamente, né? Fazendo live, dando patches e etc. Mas enfim, a gente tá aqui no jogo, mano, e eu cheguei até aqui, que é basicamente a área 25 essa que eu tô agora, beleza? Completamente free to play, basicamente eu não comprei nada, pra vocês terem ideia Eu acho que tudo que eu comprei foi esse patch que eu mostrei pra vocês na vez passada, beleza? Eu acabei comprando o Auto Farm agora, que eu ia comprar algumas Game Pass, já que eu decidi gravar o jogo, tá bom? Mas aí eu repensei, eu vou comprar agora, mostrando pra vocês no vídeo, tá? Então eu comprei esses dois, mas eu vou comprar mais coisas daqui a pouco, tá? Inclusive esse pack aqui, que eu acho que é super bom E a gente vai tá abrindo três ovos desse ovo exclusivo, pra ver se vem alguma coisa, né? Desses patches mais bolados E bom, basicamente o intuito desse vídeo aqui é basicamente mostrar pra vocês o Rebirth, cara Você chega na Wave, né? Na Wave não Você chega nessa área aqui, que é 25, tá bom? E você se depara com o Rebirth, cara E aí, eu não sei o que acontece, mas aqui tá dizendo que dá várias coisas Tipo, uma chave de castelo, um teleporte, uns Rewards E o patch ficar 75% mais forte, cara Então, tipo, é forte, cara É um negócio que realmente é bom, pelo visto, tá ligado? Então, a gente vai tá dando uma olhada, se realmente é tudo isso E bora lá, né? Então a gente vai clicar aqui Nossa, olha, animaçãozinha e tal Caraca! Ô, louco, é isso aí novo, mano Beleza, aí a gente chega aqui atrás A gente perde todos os ovos Ué, a gente fica com os patches Ué Ok, ganhamos alguns Rewards Meta, esse aqui TNT Não sei, nunca vi o que que é o TNT A gente só perde os eggs, mano A gente fica com os patches Caraca Então, basicamente O que que é? Ah, agora a gente pode teleportar onde a gente quiser, mano Isso aqui da hora Beleza Então agora já não é mais o teleporte que leva a gente de volta pra cá Agora a gente pode teleportar onde a gente quiser, né? Que são 46 áreas Eu não sabia disso Então aqui a gente já vai abrindo tudo já, né? Só fica andando pra frente, basicamente Ah, eles disseram que também abriu Abriu não, né? Eles deram a chave Deixa eu... Eu vou deixar os patches Ó, essa game pass funciona assim Você chega aqui, ó Clicou auto farm Aí eles vão ficar nessa área, né? Só que, nossa Vai ser lag demais, mano Caraca Nossa senhora Olha isso, velho Muito lag Não, não vai dar não Não vai dar não Vem comigo, Brad Não vai dar não Vai estourar meu PC desse jeito Tá, vamos aqui, ó E sei lá Que a gente vai ter a chave Ué, não era a chave disso aqui, mano? Sei lá Eles falaram que tinha uma chave, né? Que eu peguei uma chave Chave de castelo Sei lá o que Eu achei que era lá atrás Mas eu acho que não é, não E aqui Aqui tem que verificar Não tem nem nada Aqui provavelmente também não tem nada É, é isso, né? Não sei qual é a chave que eles falaram Mas tinha uma chave, né? Provavelmente dá pra usar em algum lugar Olha esse aqui O que que é isso aqui? Ah, pra você abrir os pets gigantes aqui dentro, ó Ah, e tem rotação, ó Caraca Da hora, da hora Beleza A gente vai estar pegando aquela Esse pack aqui Se você for me perguntar Achado Eu recomendo eu comprar o que de Robux Até então Eu acho que essa Game Pass é super boa Auto farm, tá? Essa aqui é de equipar pets Com certeza, né? Ela é super boa também Olha a cagada que eu fiz Eu não comprei mais pets desse aqui Que eu já tinha, né? Eu não comprei Olha só a cagada que eu fiz Mas tá bom, tudo bem Então, olha como é que ficou meus pets Mas enfim Eu recomendaria essa de 15 pets Com certeza Não tem muito o que falar, tá ligado? Esse de luck aqui é meio Ah, sei lá, mano Eu não acho que dá tanta sorte, tá ligado? Nem isso aqui Eu não acho que dá tanta sorte Eu acho que você só deveria comprar Se você tiver muito Robux Tipo, sei lá O Robux de sobra Que você não sabe o que tá fazendo com ele, tá? O auto tap eu não sei o que faz Então a gente vai estar comprando Pra testar agora Com certeza, né? A gente compra aqui, ó E teoricamente ele tá aqui, ó Auto tap E ele já tá ligado Ah, ele já vai clicando Algumas moedas assim Ele vai clicando Ele sai clicando Assim, ó Mas será que eu preciso botar o mouse em cima? Cara Eu tô querendo deixar meus pets parados Eu vou tirar todos os pets Pera aí Edit mode Eu tiro todos Ah, eu não preciso ficar clicando, ó Mas se eu botar o mouse Ele clica também É da hora Tipo assim Eu preciso É automática, tá ligado? Mas se eu colocar o mouse em cima de alguma coisa Claramente meu Não macro é mais rápido, né? Mas é bom É bom Não é ruim É, pra quem tá se perguntando Esse aqui é o edit mode, tá? Você clica aqui Basicamente ele vai deixar você Na última posição Que você deixou a sua mochila E você vai poder editar O seu time Aí toda vez que você clicar aqui Ele vai devolver, beleza? Mas enfim O que que é isso aqui? Auto hatch Isso aí tem game pass? Hatch 15 Não, não tem É, eu acho que esse aí Você ganha depois, né? Isso aumentando de nível Essas coisas de baixo aqui, mano Não recomendo nem chegar perto Talvez só uma skin Para o hoverboard Mas é uma skin Não faz nada também Então eu não acho que faz muito sentido Esses aqui Eu sinceramente não sei Eu não tô entendendo muito ainda De enchente Esses aqui Parece que isso é bom Tem um negócio de spin wheel Que eu não sei nem onde fica Mas teoricamente Tem um negócio Que você roleta, tá ligado? Um roleta E aí você pode Ganhar alguma coisa Mas eu não consigo achar Aqui parece que são Os top pessoas, né? Os top fortes Olha lá Eu aqui 44k O cara já tá com um trilhão, filho Caraca, mano Bom O que que a gente vai fazer? Vamos pegar isso aqui Vamos abrir os eggs, né? Para ver se vale a pena Pegar esses eggs Na realidade Eu não vou abrir os eggs agora Eu vou pegar o VIP Porque o VIP é essencial aí também Para o pessoal que não sabe Tá bom? Porque é o seguinte, mano Nesse jogo O diamante Pelo que me contaram Eita Tá bom, né? O diamante conta muito Que você vai precisar dele Para tudo Basicamente para liberar espaço Para você abrir mais eggs Para bastante coisa, tá ligado? Então assim O único lugar que tem Todo gema Tipo, cheio de gema É isso aqui, tá ligado? Então aqui tá cheio de gema E você só fica aqui Pegando a gema, tá ligado? Você deixa à noite Sei lá E aí é por isso Que vale muito A pena pegar o VIP Pelo que me contaram Pelo menos, tá bom? Então Isso aí Eu não testei ainda, tá? Mas Parece que é muito bom Ter o VIP, beleza? Agora a gente vai pegar Esse luck aqui Porque eu vou ter que Abrir os ovos Tá bom? Então Sei lá, mano Eu não quero abrir os ovos Não vir nada Eu sei que talvez Não venha nada Mesmo assim Mas Cara Eu não sei se eu pego Deixa eu ver Quanto de luck dá 200% Até que é bastante, cara Esse aqui é de abrir Muitos eggs Eu não acho que seria necessário Eu não acho que isso é bom Porque se você for abrir eggs Tipo, agora Eu não comprei Nenhuma game pass De abrir ovo Certo? E eu vim aqui Já posso abrir 7, cara Tipo, é só clicar mais vezes Tá ligado? Não acho que vale muito a pena, não Esse aqui Sei lá, mano Eu não acho que Eu não acho que compensa Quanto todo respeito, mano É muito caro Pra Talvez você não pegue nada Tá ligado? Só Só vai melhorar Suas chances De você conseguir Eu vou olhar aqui de novo Olha a chance 1.25 0.7% Os últimos dois de baixo Né? Esses dois aqui 1.25 0.7 Vou pegar esse aqui E a gente vai Reolhar as chances Tá bom? Então vamos lá Vamos ver se as chances Vão aumentar mesmo ou não Não, não aumentou, mano E olha que é 500%, cara E as chances nem aumentaram, velho Meu Deus É Cara, será que tipo Eu tenho que pegar isso aqui, velho Pra aumentar? Porque eles são pets grandes, né? E aí Sei lá, mano De repente São eles que precisam pegar, velho Eu não sei Pior que eu Mano, eu tô com dinheiro de sobra Eu vou pegar esse aqui Eu sei que eu tô gastando horrores aqui, mano Mas eu vou pegar Esse jogo provavelmente vai ter As atualizações Eu vou pegar aqui Pra testar, tá bom? Se não der bom Você já sabe que através desse build Você não deve pegar Essas gamefaces caras, cara Beleza? Então é isso Vamos lá, ó Meu Deus Meu Deus Beleza Pegamos aqui Aumentou a chance Não aumentou a chance Mas eu vou abrir os ovos Esse aqui faz o quê? Bônus chance pra vir Golden Rainbow Cara, eu não me seguro mais Mas tá tudo bem Tá tudo bem Temos reserva, tá bom? Tá tudo bem que temos reserva Ah, mano Eu já comprei tudo mesmo Eu já comprei tudo mesmo Vai tudo mesmo Vai Beleza Agora a gente tá full pay to win Agora a gente pega esse aqui E abre os três ovos Pra ver o que que vem Tá bom? Então vamos lá Ok, abrimos Vamos ver se vai ter É, não vai ter mais Então os packs são dois Uma de 125 E uma de 800 Eu acho que compensa Pegar os packs Tá bom? A gente vai ver agora Se compensa pegar esses aqui Tá? O de Lucky E de Huge Hunter Esse aqui Esse aqui Não sei A gente vai ver com o tempo Tá? O resto compensa pegar Tá? É O Auto Tap Eu acho que compensa muito Auto Farm compensa demais Que você pode deixar os packs lá E você pode abrir ovos 15 packs com certeza Compensa E o Vips Compensa demais Esse aqui Eu não acho que compensa De abrir muitos ovos Vamos ver quantos ovos Dá pra abrir agora 22 É, eu não sei Não acho que compensa muito não Tá? Mas enfim Agora chegou o grande momento A gente tem presentes aqui Pra gente tá abrindo O que que vem? Ah, vem coisa aleatória Beleza Então vamos abrir aqui Os três presentes Ó, vem um livrinho dourado ali Livrinho dourado Aqui ó Tap Power por 75 Vai aumentar É, isso aqui É Tá, esse aqui é extremamente bom Se você tiver Game Pass E esse aqui também Calma aí Tirar esse e colocar esse Tá? Então os dois dependem do tap Os dois dependem do clique Então se eu fizer assim ó Vamos ver se aparece É, teoricamente deveria aparecer um raio né Do céu Teoricamente deveria aparecer um raio do céu Amigo Mas não tá vindo né Bom, enfim Pra quem não sabe esses encantamentos aqui ó Esse aqui dá 75 de dano No tap A cada vez que você clica tá? E esse aqui ele ó Tem chance de mandar um raio do céu Pra quebrar as coisas perto Tá ligado? Só que esse raio só aparece se você ficar clicando Tá ligado? Então vai aparecer um raio Enfim né Tem aí bastante coisa Aqui são os poções Que são mais fortes 100% de dinheiro 75 de dano E o resto a gente já sabe Aqui temos outro hoverboard Ah, do Axalot Hum, já sabia Eu vou ficar com de gato mesmo É que eu não sei o que que é isso aqui Vip booth Tá, mas como que funciona? Tipo Hum, não entendi esse negócio de booth Mas enfim Chegou o grande momento Vamos abrir os ovos aqui E vamos ver se a gente tem alguma chance Pegando aquela Game Pass E vai adiantar alguma coisa Provavelmente não Eu tenho grandes dúvidas aqui né Muitas dúvidas sobre Em relação a esses ovos Então a gente vai tá abrindo ó Vamos lá Vamos abrir um por um Um de cada vez Um, dois, três Vinho Pelo amor de Deus Eu peguei ele Sem ter que me peça Cara Qual foi? Olha lá Eu já tenho dois dele então Mas beleza, beleza Né Vou reclamar Podia ter pindo o pior né Podia ter pindo esses Esses ruins Vamos lá De novo Um, dois, três Vem o grande Vem o grande Ó, dá pra clicar Dá pra clicar Tipo, meu maco Pelo amor de Deus Unicórnio, velho O que é isso? E ele ficou na minha Ué Hum, é Ele é mais forte Ai, meu Deus do céu Eu quero um gigante Pelo menos Do vídeo ficar legal, velho Ah, para Vai pra lá, velho Ô, que sorte é essa, mena Ah, tá doido Tá doido Olha isso, velho Nossa, veio os três ruim, mano Nossa, com certeza Nossa senhora Me arrependo Arrependimento bate Nesse exato momento Nossa Nossa, nossa, nossa Calma, calma É, pelo menos aqui Abrir as áreas Vai ser super fácil agora, né Queria ver o negócio de raio, mano Aí Ah, aí, ó Tá vendo? Chega até a travar O raio chega e bate Destrói, assim, uma Olha lá Destrói bastante Ah, muito legal, mano Bem da hora Mas aquilo, mano Só compensa colocar esse livro aqui Só se você tiver A gameplay de autotap Que você vai ficar clicando, velho Senão Vai ficar complicado pra você, tá ligado? Bom, a gente agora faz isso aqui Deixa eu olhar aqui se tem mais Rank 4, tá bom? Eu tô no rank 3, ó Eu já dei o rebirth Então a gente basicamente Só fica indo pra frente aqui E vida que sangue, né? Ó, contador aqui em cima Que rápido eu posso comprar isso aqui Já Nossa, tá abrindo rápido, velho As coisas Ainda bem, né? Aqui pra quem não sabe, mano Dá pra fazer os patches dourados Nossa, mano Tá travando muito Tá travando muito Joguinho Calma, calma, calma Nossa, velho Que isso, cara? Nossa, peraí Deixa eu redescid-sorb, cara Tá dando não, velho Redcid-sorb, aí, ó Tá maluco, velho Muito orbin, cara Aí, ó Agora não trava mais Bora, próximo Bom, a partir de agora, né? É só ficar avançando, basicamente Não tem muito o que falar, realmente Não tem nem muito o que eu mostrar, beleza? Eu acho que eu cheguei na 25 E deve levar algum tempinho Pra chegar lá de novo Porque tá cada vez ficando mais difícil aqui, né? Queria o negócio de raio estourar aqui Pra ver se vai travar de novo Mas eu acho que não Ah, é, estourou Não trava mais, beleza Ah, lá Estourou de novo Caraca, mano Muito bom esse raio, velho Você tá louco Muito bom com Game Pass, né? Porque sim, Game Pass deve ser um horror Ah, aqui a chave Aqui, ó Ué Big Door to the Castle Ah, eu vou lá de novo, peraí Spawn Não tem castelo, cara Não sei Mas vamos voltar lá pra testar Eita Eita Ó, ó Quanto patch ano tem, velho Nossa, tá tudo Rainbow Ah, nossa Tô muito atrasado, velho Vamos lá, vamos lá Vamos testar isso aqui Clica Não dá, velho Ah, não dá, mano Eu não sei Eu acho que isso aqui é só lá no final, mano Quando você já libera tudo Já finaliza o jogo e tal Tá ligado? Provavelmente Mas enfim, caras Meus amigos e amigas Provavelmente Agora é só avançar Pelo que a Ana me disse O próximo Rebirth fica lá no final E aí eu vou fazer outro vídeo mostrando Um outro Rebirth, tá? Pra quem não conseguiu chegar lá no final, tá bom? E pra quem tava se perguntando, né? Como é que é a vida de Pay to Win Basicamente Nada de diferente nesse jogo, ó Como vocês podem ver Tipo, quase a mesma coisa Só esse negócio de tap Eu acho que o que tá mais ajudando agora É o negócio de tap E o 15 pets, mano Pra ser sincero Eu acho que Não, auto farm não É pet Auto tap E só É o que mais ajuda, ó Tá ligado? O resto das coisas vai te ajudar Tipo, futuramente Quando você libera as coisas Você quer pet maior Pet mais forte, né? E etc Aí você vai conseguir ir liberando Beleza? Aqui já vamos liberar de novo E cara, mais ou menos é isso Eu vou tá encerrando o vídeo por aqui Porque eu vou tava avançando aí Até chegar Né? Na onde eu preciso Eu queria ver se Na onda 25 Né? Na onda não Na área 25 Vai ter aquele negócio de reberto de novo Mas que eu acho difícil Mas vai que, né? É, já tá avançando rápido, mano Ah, sim Ah, mano Pra quem não sabe aqui, ó Esse day car Take care, sei lá Parece que ele sacrifica os seus pets Pra te dar recompensas, mano Eu não tenho certeza Mas eu acho que ele sacrifica É, ele sacrifica Não O pet voltou pra mim É, eu não sei Eu acho que você deixa esses pets lá, né Sacrifica, tipo, o tempo deles lá Eles ficam lá esperando E depois de um tempo Você recupera E você ganha recompensas, né Benefícios Basicamente Recursos, no caso E assim você acaba ganhando algumas coisas Só que demora muito Tipo, o papo de 5 horas Quando eu botei esses pets pequenininhos Eu não sei se pet maior demora mais Tá ligado? Então, tem que ficar ligado, beleza? Aqui, ó Agora a gente vem aqui pra baixo Quebra isso aqui tudo Não tem muito segredo, né Quando você dá reberto Eu acho que todo mundo vai ter essa facilidade Quando você dá reberto Porque seus pets já vão estar fortes, tá ligado? Se os pets fossem um pouco mais fortes Estariam mais rápido Mas enfim, né Beleza Agora a gente vai pro próximo E tamo aqui de novo, cara Olha só Vamos chegar aqui E não acontece nada É esperado Então assim, mano Teoricamente Teoricamente não, né Na realidade Não dá pra você dar a mesma reberto De duas vezes Então se você der o reberto aqui Já era Você vai ter que avançar agora Tá bom? Com certeza Recomendo você dar reberto aqui Só que eu recomendo você Antes ir lá no início E comprar Vamos fazer isso aqui E vamos voltar aqui no início Igual que eu vou fazer agora Você vai lá no início Aí você chega aqui E você compra os ovos Que tá precisando Então no caso Esse aqui que eu posso comprar Então eu vou tá comprando Esses ovos aqui Tá ligado? Então ó Ó, já veio Ô louco Veio pet dourado já, né Ó, já veio dourado Esses aqui é o que? Não, esses aqui são normais Mas já recomendo você fazer isso Tá ligado? Porque quando você for dar reberto Né? Olha lá, já veio rainbow Quando você for dar reberto Basicamente você já vai ter os pets muito fortes, né Então compensa muito mais Do que você fazer igual que eu fiz nesse vídeo Não recomendo você fazer o que eu fiz Beleza? Mas cara, basicamente é isso Agora pra gente voltar Vai ter um monte de coisa pra nós pegar aqui, ó Nice Beleza É isso, mano Basicamente o vídeo é isso Eu espero que vocês tenham gostado e curtido, mano Se você tiver alguma dúvida aí, mano Deixa aqui embaixo nos comentários Eu vou tentar finalizar esse jogo aqui O mais rápido possível, né Zerar ele de fato Até porque vai ter atualização em outros jogos Vou ter que gravar outros jogos Mas se eu finalizar esse jogo E chegar a atualização Conseguir zerar a atualização Eu vou estar fazendo provavelmente uma live Na próxima semana, né Doando patches aí pro pessoal E ajudando o pessoal a avançar diárias, né Dando dicas e etc Provavelmente, né Não vou dar de certeza não Mas é bem provável Mas cara, basicamente é isso Vou mostrar pra vocês se vale a pena Realmente pegar essas Game Pass Como vocês viram A Game Pass de Rainbow aqui Até que valeu a pena, né Veio um Rainbow E um Douradinho Não, veio mais, né Veio três Douradinho E um Rainbow Então compensa muito sim, beleza? E cara, basicamente o vídeo é esse Eu espero que vocês tenham gostado e curtido E até o próximo, pessoal Falou, valeu E tchau, tchau E tchau, tchau E tchau, tchau E aí E aí